A gente começou em janeiro essa caminhada. E nós tínhamos uma primeira fase preparatória lá na granja e no segundo momento nós tínhamos o torneio de Algarve em março que nos daria uma ideia dos adversários que a gente iria enfrentar. E foi assim que aconteceu. Quando a gente voltou de Algarve, que a gente estudou, jogou com a Alemanha, jogou com a Suécia, jogamos com outras equipes, a gente percebeu que nós teríamos que mudar algumas coisas no nosso trabalho para que a gente fosse competitivo ao nível de disputar bem o Mundial e posteriormente o Pan. E foi isso que nós fizemos. Nós estudamos muitos adversários e começamos num processo de evolução. A gente sentiu muito a saída do Mundial porque nós estávamos bem preparados. E a gente acabou saindo no primeiro mata-mata. Nós fizemos uma campanha de 100% de aproveitamento na primeira fase e na segunda fase a gente já saiu logo no primeiro jogo. num jogo que a gente jogou muito bem, mas o adversário foi mais feliz. E aí nós tínhamos o Pan para poder se recuperar e mostrar que a seleção realmente estava evoluindo independente do tropeço do Mundial. E a gente ganhou o Pan com 100% de aproveitamento a medalha de ouro. Nós tivemos uma agenda cheia e por isso a equipe evoluiu, porque ela treinou e jogou, treinou e jogou. Ela não só treinou e não só jogou, ela fez os dois. Ela conseguiu treinar muito tempo junto e jogar muitos jogos durante o ano, somando competições e aliado aos amistosos. Então o nosso calendário foi muito bom. Então a gente percebe essa evolução, chegando agora no torneio aqui de Natal, a gente percebe essa evolução exatamente porque nós jogamos, treinamos muito e jogamos muito. E isso nos deu a condição de corrigir sempre e as coisas iriam evoluindo. E as meninas têm uma vontade muito grande de acertar, então elas são muito compenetradas nesse sentido. Então no que diz respeito à parte tática, a equipe evoluiu demais, posicionamento, elas estão jogando com muito mais inteligência agora. E eu acho que isso é... Só assim nós vamos conseguir brigar pela medalha de ouro no Brasil, se a gente tiver em constante evolução. Porque se você for pegar agora os outros países que são os tops, considerados os favoritos, todos eles vão ter seleção permanente o ano que vem. Então não é só nós que estamos nessa briga, mesmo as equipes que têm maior tradição, que já ganharam tudo, elas também querem treinar mais, se preparar melhor para disputar a competição. Então nós temos que estar muito bem preparados para que a gente possa brigar mesmo e brigar firme para a medalha de ouro. Legenda por Sônia Ruberti